Passou o ano de 2023 e não teve resultado com apostas esportivas, quer começar a lucrar, não sabe o caminho certo? Calma aí, cara, que eu vou te dar um guia com o passo a passo de qual o caminho mais eficiente para começar a lucrar com apostas esportivas. E aí, traders, o show aqui para trazer o guia definitivo para chegar na lucratividade. Cara, eu juntei os meus sete anos de experiência e vou trazer para você aqui um passo a passo onde vai te dar todo o caminho que eu acredito que seja o mais eficiente para a lucratividade. Muitas pessoas, inclusive eu, quando comecei por não ter um guia desse, fiz os passos errados e isso fez com que eu perdesse muito tempo e demorasse para chegar na lucratividade. Eu acho que o cara que segue esse guia, com certeza, vai chegar à lucratividade muito mais rápido porque ele vai estar sendo guiado. Ele vai ter o caminho dele todo traçado, vai ter um plano de ação para chegar na lucratividade e ele funciona de forma muito simples. Vocês vão ouvir todos os passos, vão identificar em qual passo vocês estão e aí, de acordo com isso, você vai seguir. Se você já está mais na frente e pulou algum passo, o certo vai ser você voltar porque às vezes você vai dar um passo para trás para dar dois para frente. Então, vamos para o vídeo. Primeiro passo, conhecimentos básicos sobre a aposta esportiva. É impossível você começar qualquer nova atividade, qualquer coisa sem ter os conhecimentos básicos. E esse é o passo que eu acho que a maioria erra. Muita gente acha que já sabe e realmente não estuda. Cara, você vai precisar estudar bastante aqui, no mínimo umas 200 horas aí de estudo, vendo realmente muitos conteúdos, vendo diversificação para você conseguir aprender. Para mim, a base não é somente o cara que sabe fazer uma aposta, que sabe fechar. É um cara que entende como o mercado funciona, por que o mercado desce, por que ele sobe, como funciona a estrutura da Betfair, entre vários outros conceitos que, se eu for falar aqui, pode botar aí muito mais de uma hora só para me contar tudo que existe dentro do mercado para você aprender. O trade, para mim, quando você subir a base, você não vai ter nenhuma dúvida de como entrar, como sair, como fazer uma operação dentro do mercado. Toda essa parte estrutural e operacional, você tem que saber como funciona e como domina. Essa é a primeira fase e ela é muito importante. O senhor não sei como começar, não sei como estudar. Calma, pequeno gafanhoto. Aqui no meu canal já vai ter alguns conteúdos e eu vou deixar conteúdos terceiros que eu já vi, que eu conheço e que eu sei que são de qualidade para você também estar pesquisando, estar procurando e estar estudando. Se você ver esses conteúdos que eu te mandei, com certeza você já vai estar bem preparado. Passo número 2. Crie ou desenvolva seu próprio método. O método é uma coisa muito importante e quando você estiver estudando a base, isso com certeza vai estar dentro do seu conteúdo. Sem um método é impossível você conseguir ser lucrativo nas apostas esportivas, pois somente o método vai conseguir dizer se aquela entrada que você está fazendo, aquela operação é de valor. Pois se você padronizou ela e levou ela para um longo prazo, repetiu elas várias vezes, você vai ter ali um resultado na lei dos grandes números. Então o método é essencial. Você não pode trabalhar, não pode ficar fazendo apostas sem ter um método muito bem definido. Um método que te garanta longo prazo, que te garanta lucratividade. Ushua, novamente não sei como criar um método. Ô meu Deus do céu, o que é que eu faço? Eu faço calma cara, eu vou deixar primeiro aqui o meu vídeo de como criar um método, como desenvolver uma metodologia passo a passo, muito bem definido. E também tem vídeo no meu canal de método, tem uma playlist só falando sobre método que eu vou deixar no final, lá no card, na playlist. É só você clicar que tem alguns métodos que eu já ensinei gratuitamente aqui no canal. Então, falta de conhecimento não tem para você não estudar, falta de método também não vai ser porque eu vou estar te dando aqui. Então vamos para o passo número 3. Passo número 3. O querido, o amado, chegou a hora, Ushua, finalmente eu vou brilhar, agora é minha hora de apostar. Exatamente, meu querido. Você vai apostar, vai começar aí a sua jornada de verdade. Muita gente diz que a jornada só começa quando você aposta. Eu discordo. Para mim, que você está estudando, já começou a sua jornada. E agora você vai chegar na parte de validação do método. O que é que você vai fazer? Vai pegar todos aqueles seus conhecimentos operacionais, todos os conhecimentos sobre método e vai levar para o mercado, vai aplicar, vai colocar a lei dos grandes números para funcionar dentro do seu método. Vai fazer lá no mínimo aí 300 a 500 entradas e no mínimo um ano de operação dentro desse método. Quando você tiver isso, você vai ter um gráfico lá bonitão, que se Deus quiser vai estar com tendência positiva. Se tiver com tendência positiva, show, você está validando o seu método. Provavelmente ele vai estar... Se ele tiver um ano e 500 entradas, cara, ele está validado. Você achou um método lucrativo, vai começar a ganhar dinheiro. Então, essa é a parte muito importante que você tem que fazer. No mínimo um ano e 500 entradas para você conseguir essa validação. Show, o que mais tem nesse passo? Muitas coisas importantes. Enquanto você começar a aplicar seu método, você vai concordar comigo que você não vai ser um expert naquele método. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, é muito importante que você aplique ele focando em desenvolver os indicadores do seu método. Se o seu método tem muita leitura de mercado, você tem que melhorar a leitura de mercado. Se o seu método tem muita leitura de jogo, você tem que melhorar a leitura de jogo. E se o seu método tem muita leitura estatística, dados estatísticos, você tem que melhorar essa sua análise. Você tem que melhorar, no geral, para performar melhor no seu método. Então, é muito importante quando você está na prática, não só ir fazendo, e sim, se preocupando em sempre melhorar sua performance, em sempre evoluir. Então, isso é muito importante de estar anotado para você fazer dentro do método. Espero que você esteja anotando todas essas dicas. E, cara, já que você está aqui, nesse vídeo, estou te dando só dica de ouro. Você ainda não está curtindo o vídeo? Não curtiu o vídeo? Está de brincadeira comigo, hein? Vamos dar uma moral aqui para o Shoa, cara, fazendo esse vídeo de alta qualidade para vocês. Então, já esmaga no like. E já que você vai deixar para o like, não esquece. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque vem muito vídeo bom por aí. Dica bônus. É muito importante você trabalhar em equipe. Hoje, para mim, é uma das dicas que eu dou essencial para você conseguir uma evolução mais rápida. O Shoa quer dizer que eu não vou conseguir evoluir sozinho? Quer dizer que, se eu ficar sozinho, eu não vou conseguir ganhar? Não. Você pode conseguir evoluir sozinho. Mas eu te garanto, trabalhar sozinho é muito mais difícil, é muito mais maçante. Imagina naquele dia que você está mal. Você vai conversar com quem? Se você não tem contato com outros traders. É muito mais difícil uma pessoa te dar uma dica assertiva, se ela não tem experiência nesse mercado. Então, você ter pessoas na comunidade que estão no mesmo passo que você é muito importante. Você ter pessoas com mais experiência que você é muito importante. Você conseguir ajudar pessoas é muito importante. Então, por isso que eu criei minha comunidade gratuita no Discord. O link está aqui na descrição. E lá vai ter vários traders e pessoas para evoluir junto com vocês. Eu trabalho alguns dias na gratuita e tenho também a parte premium, onde eu estou trabalhando com meus alunos, focado em desenvolver eles e tentando sempre ajudar e ter uma comunidade muito forte, muito legal. Quarto passo, tente entender como funcionam as suas emoções. Isso é uma parte muito difícil. O emocional, com certeza, é a parte mais difícil dentro do trade esportivo. Muita gente não consegue chegar e consegue se consolidar por esse passo. Então, desde o começo é muito importante você entender como funciona o seu emocional. Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre mindset vencedor. É muito bom, muito importante você entrar no trade com o mindset certo. Então, antes de começar a sua caminhada, dá uma olhada nesse vídeo, que ele com certeza vai te ajudar. Mas já vou deixar algumas dicas e te adiantar. É muito importante você se sentir, saber analisar suas emoções. Eu perdi. Como eu me senti na perda? Como eu me senti no ganho? Estou numa bad run? Como eu me senti na bad run? Como eu me senti na good run quando eu estava? Eu fiz essa entrada. Eu sei que ela foi errada. Muita gente só foca em, ah, vou melhorar minha leitura para não errar mais. Você realmente errou na leitura? Ou você estava fazendo a entrada sabendo que estava errado, porque você queria recuperar um hedge? Porque você estava com o emocional abalado? É muito importante a gente achar o problema raiz, a causa raiz do problema para ele não se repetir. E muitas vezes é o emocional. Então, você conhecer seu emocional, você trabalhar em cima disso, é extremamente importante e vai te gerar muito valor no longo prazo. Então, não tem como fugir desse passo. Quinto passo, se torne um especialista. Cara, esse passo você precisa ali ter desenvolvido já o terceiro passo. Depois de um ano, de uma maturação, de um desenvolvimento, é muito importante você cada vez ir se especializando mais. Em ligas, times, competições. Você estudar a estrutura da competição, você estudar os times. Esse time vai muito bem em casa, esse time vai muito bem fora. Como funciona fazer toda uma análise e se profissionalizar no time. Conhecer o estilo de jogo do time. Porque muitas vezes a pessoa vê, Esse time está pressionando, está massacrando e toma o gol. E não sabe porquê. Muitas vezes aquele time estava estruturado para jogar desse jeito. Um grande exemplo que teve ultimamente foi o do Arsenal contra o West Ham. Cara, o time do Arsenal estava pressionando, jogando bem. E o time do West Ham soube sofrer e contra-atacou muito bem. Então é muito importante a gente conhecer a estrutura de cada time para não tropeçar, para não entrar em armadilhas. Pensar coisas que não estão acontecendo. Por quê? Por falta de conhecimento. Então você ser um especialista nas ligas que você trabalha, você ser um especialista nos times que você trabalha, conhecer o elenco é muito importante. E com certeza te dá vantagem em cima dos outros traders. Então isso com certeza vai ajudar demais a sua lucratividade. Sexto passo, busque conhecimento contínuo. Cara, um trader que para de estudar está fadado ao fracasso. Um trader que para de evoluir não tem como ter sucesso. Isso é muito importante. Quando você terminar todo o passo, você se tornou especialista no seu método, você validou ele, tem todos os anos, buscou experiência, validou seu emocional, busque mais métodos, busque evoluir. Não pare de evoluir emocionalmente. Não pare de ler o jogo melhor. O jogo muda, fica mais tático, muda as táticas, chega a técnicos diferentes. Conheça os jogadores, conheça as ligas, quem foi para qual time, qual jogador é importante. Conhecimento, sempre, nunca vai ser demais. Conheça o emocional, conheça novos métodos, novos mercados, viva novas experiências. Agora você já tem todos os passos para seguir. É só você compilar. Ficou alguma dúvida, cara? Vê o vídeo novamente, vai te ajudar demais. Vê esses passos aí que com certeza você vai ter resultado. Ficou alguma dúvida? É só mandar aqui nos comentários. Já deixa o seu like e dá uma olhada na playlist de método que vem logo aí.